Agora o destaque no Jornal da Manhã, Vitor Moraes. Ex-ministros da cultura que integraram diferentes governos desde a redemocratização do país divulgaram um manifesto nesta terça-feira na USP em São Paulo pedindo recriação do Ministério da Cultura pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles questionam a redução dos recursos para o setor, citando como exemplo o contingenciamento do Fundo Nacional da Cultura. Marcelo Caleiro, ministro da cultura do governo Michel Temer, disse que o que preocupa é a retórica de que a cultura é um inimigo. Então eu vejo pessoas na internet, nas redes sociais, comemorando algum desinvestimento quando uma empresa anuncia que vai parar de investir em determinado museu. Então que país que nós queremos? E se ali é o que eu havia falado anterior em relação à necessidade de termos políticas de Estado, ou seja, que preservem aspectos técnicos. Hoje se preocupa mais em se alimentar uma retórica de que a cultura é de esquerda. Veja, eu não sou de esquerda. E aí? Ou que a cultura que nós estamos no marxismo cultural, né? Aí vem o sujeito lá, o astrólogo lá da Virgínia, falar disso. O que é isso? O que é que país a gente quer? A gente quer ir a museu só para aqueles que tiveram oportunidade de viajar, posterior? Então assim, a inscrição dessas políticas como resultado de aspectos técnicos, de avaliações técnicas, e isso tem que ser uma tônica geral no governo. Além de Marcelo Caleiro, participaram da reunião os ex-ministros da cultura Luiz Roberto Nascimento e Silva, do governo Itamar Franco, Francisco Uefor, do governo Fernando Henrique, Juca Ferreira, do governo Lula, e Marta Suplicy, ministra do governo Dilma. Segundo eles, a preservação de leis aprovadas pelo Congresso para a valorização da cultura nacional não podem ser ignoradas. Criada em 1985, durante a presidência de José Sarney, o Ministério da Cultura foi extinto pelo governo Jair Bolsonaro em janeiro, e a Secretaria Especial de Cultura foi alocada no Ministério da Cidadania. Bom, se destacaram as presenças, queria destacar uma ausência, né? O ex-ministro Sérgio Saleitão, atual secretário de Cultura do Estado de São Paulo, foi um grande ministro, e não por acaso, ele é o menos ideológico dessa turma toda, e não nem faria sentido ele estar aí nesse meio. Precisamos de muito reforço na cultura, precisamos de um trabalho sério na cultura, mas eu preciso, eu acho que é muito melhor o Brasil ter gente como o perfil do Sérgio Saleitão, que não tem problema com a iniciativa privada, que faz esse tipo de parceria, do que o ministro mais ideológico que vem na cultura, uma maneira de avançar uma agenda cultural ideológica específica. Olha, eu acho muito, está virando uma moda agora, ex-ministros se reúnem e criticam o governo, né? Acho que é preciso recordar que não é tendo Ministério da Cultura que você vai valorizar a cultura. O ministério pode ser relevante se a cultura for levada em conta, se não for levada em conta, não adianta ter ministério que não vai resolver o problema. E esses ministros todos, juntos, precisariam informar o que fizeram, o que mudou na área cultural brasileira com a participação deles na gestão pública. Muito pouco. Então, não adianta ficar criticando e tal, realmente o governo Jair Bolsonaro não valoriza como deveria o setor cultural. Mas não é por falta de ministério, é por falta de interesse. E aí, esses ex-ministros todos fariam um bem a si mesmos, se, antes de criticar, informassem o que fizeram pela cultura brasileira. E aí, esses ex-ministros todos,